Irmãos, estamos aqui na aldeia Sassoró, hoje sábado à tarde, logo mais vai ter o culto, então nós fazemos uma aulinha para passar os hinos e depois vai ter a aula de teoria do MTS também aqui. Mas hoje é só a prática, passando alguns hinos. Vamos tocar agora o hino 62. Vamos lá? Músicos da aldeia aqui em Sassoró. Vai entrar no 3, né? 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... Mais um verso, mais baixo o som. 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 2, 3... Obrigado.